Música E aí galera, diretamente da Oxygen, a incrível máquina de músculos, mais um Balestrine Vlog, hoje é treino de braços aí pra você, estou com os comandos do Ahmed Asker, hoje, meu parceiro de treino, ninguém menos que Mohamed, esse é o cara, partiu então o treino. Primeira série só aqui pra aquecer, tá galera, não tá valendo ainda. Sempre faço aquecimento localizado, duas, três séries pra cada exercício. Música Música Primeiro exercício aqui, Husky Scott, esse aparelho incrível, a diferença aqui é que a gente usa o cabo e o ângulo da prancha, né, tá mais ou menos, quase 180 graus, quase um ângulo horizontal, ele é levemente inclinado pra baixo e a tensão é constante por causa do cabo. Incrível a diferença que faz, bem diferente da Husky Scott normal, no ângulo de 45 graus, você sente muito mais a inserção do bíceps embaixo. Bem bacana esse exercício. Música 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 4 séries de 12, sempre muito rápido o treino. Música Bora, Mohamed. Bora que Roma, Mensisic tá aí também, hein. Mohamed vai competir no Mensisic e eu vou competir na Open. Vocês vão acompanhar tudo pelo canal aí. 4 séries de 12. O Oscar já deixou meio que a gente organizado aqui com relação ao treino. Próximo exercício, ele pediu mais uma Husky Scott, apenas avaliando o ângulo. Música Aqui a diferença é o braço da força, né. Eu tenho um outro ângulo aqui, parece que eu tô tirando o braço de ferro com o aparelho. Uma posição bem diferente daquele Scott. As máquinas parecem iguais, mas não tem nada a ver com... São muito diferentes. Música Música Alonga bem, alonga. Vai lá embaixo. Aí... 9... 10... Vocês estão ouvindo aí? Seu Alcorão, 3 horas da tarde, todo dia toca essa música aqui. É sensacional. Música 30 de cada lado. Galera, são 3 séries alternando, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. São 30 movimentos para cada braço, são 3 séries. Música 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 Ten, 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 3 times. Ok? Música 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 Quarto exercício, rosca martelo simultânea. São 3 séries de 15, o último ali é a morte. Só 120 movimentos. E um único exercício, galera. Impressionante o volume de treino que eles fazem aqui. Música 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 Mais um 3 e 7 fechado, aberto e invertido, galera. 10, 10 e 10. Impressionante. Música 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 Fechado ainda. Bom galera, isso aí, mais um final de treino, mais um balestra em vlog, continue acompanhando aqui, amanhã tem mais treino diretamente aqui do Quart, fiquem espertos que amanhã é peito, máquinas fantásticas, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Valeu, deixe seu curtir, não esqueçam de compartilhar e deixar o seu recado e mostrar pra todos os seus amigos a magia que tem aqui na fábrica de músculos, que é o Quart. Vem pra Maxitânio, valeu! Terceiro exercício aqui galera, essa máquina de supino, similar àquela inclinada, nunca fiz isso na minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho